Coco! Não podemos passar por aqui. Por que não podemos passar pela porta? É, porque somos grandes demais. É por isso que o professor, que sou eu, inventou o incrível pó do encolhimento do professor Ludovico. Não, não estou aqui. Onde será que deixei? Achei. Não, é uma migalha. Ah, aqui está ele. O pó do encolhimento vai deixá-los bem pequenininhos. Mas vocês ficarão grandes de novo a qualquer momentinho. O que acham? Ih, estamos encolhendo. Ah, estamos bem pequenininhos. Deu certo, deu certo. Eu sei, eu não sou muito inteligente. Poxa, que pés grandes. Bom, você só precisa de um toque final para terminar. Ah, mas isso é impossível. Hã? 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 Tchau! Temos que consertar o fogo. Puxa. Onde estamos agora? Estamos aqui. Ou talvez estejam lá. Ou não estamos em casa. Ah, que é que é isso? Fogos dois. Sou tuidotico. Sou tuidotéco. Olá. Estamos aqui. Estamos ali. Estamos em todo lugar. Às vezes em cima. Às vezes em cima. Ou em mais solitão. E às vezes estamos até ao redor. E estamos à esquerda. E à direita também. E às vezes estamos muito além. Sou tuidotéco. E tuidotéco eu sou. Pazerico e acero.